Tem dias que eu acordo meio assim, meio zoado sem saber onde é o norte O tempo não escorre até o fim E sempre há muito de antes da noite O pensamento nunca vai até o fim Vou e volto da sala até o quarto Mil ideias se atropelam no festim E eu me sinto meio forte, meio fraco Talvez eu queira mesmo ser assim Mas o mundo volta e me desmonta Talvez essa vida seja assim E eu vivo encolado nessa onda Nem sei como deixar de ser assim Aqui eu vou vivendo livre e solto E nem sei se estou mesmo afim De voltar ao mundo certo aquele outro E quando um dia tudo passa em fim Sinto até saudade deste porre Mas ao chamá-lo perco o meu latim E se espero que aconteça não ocorre Talvez eu queira mesmo ser assim Mas o mundo volta e me desmonta Talvez essa vida seja assim E eu vivo encolado nessa onda O pensamento nunca vai até o fim Vou e volto da sala até o quarto Mil ideias se atropelam no festim E eu me sinto meio forte, meio fraco Mil ideias se atropelam no festim E eu me sinto meio forte, meio fraco Talvez eu queira mesmo ser assim Mas o mundo volta e me desmonta Talvez essa vida seja assim E eu vivo encolado nessa onda Talvez essa vida é assim E eu vivo encolado tem muita coisa E aí